e aí e aí vamos entrar aqui no falando do rock tá muito tarde 4301 vou fechar aqui direitinho Tempo de outro, galera Já tô cansado, cara Olha só, cara, que eu tô Tô moído Esse é o quarto Nesses últimos Nesses últimos dois dias Dois dias, não, três dias Não dormimos quase nada, velho Nada, nada, nada Mas não dormimos nada O Dave tá no quarto aqui do lado É o hotel Deixa eu ver se eu fiz Já coloquei os tanos tudo pra Descarregar Porque amanhã vai ser um dia bem Bem movimentado, né Tentando tirar aqui da A mochila Amanhã vai ser um dia bem É Caralho Fizemos aí esses Dois mil Dois mil lá vai cacetado, né Eu não vou parar a câmera não Porque eu não quero Eu quero economizar O tempo de edição Deixa eu colocar aqui Fica mexendo aí Mais ou menos Mas vai ficar de boa Também não vou falar muito alto Porque são duas horas da manhã A gente chegou bem tarde Curva A palavra que eu aprendi aqui agora Bom, esse é o quarto Tá aí, ó Esse é o É o quartinho do hotel A gente tá na cidade de Pshamshil Pshamshil Um trem assim Fica Fica Há poucos quilômetros aqui da fronteira, né Ou seja A fronteira Ela tá bem aqui Tá bem aqui do lado Tá bem frio hoje Deixa eu ver se você quer abrir essa porta aqui A fronteira Ela tá Dá pra ver, né Tá dando reflexo A próxima Daquele lado ali Eu vim Com o tourista Deve estar uns Acho que uns Três quilômetros mais ou menos Dois, três quilômetros Não tá muito longe não Deixa um pouco aberto Passa um pouco de um Ó o hotelzinho mais ou menos Ou seja Chegamos Só que O caminhão tá no pátio É Amanhã a gente vai lá Vou lá abrir lá Pra descarregar Começar a descarregar e tudo E a gente vai lá no campo de refugiado Amanhã mesmo Então Tem um do lado de cá Só que aqui tem mais Do lado de cá Não é que tem campo de refugiado Porque você tava explicando pra gente ali É A maioria das mulheres Que veio pra cá Né Elas deixaram As crianças Com Com Parente Ou com casa Alguma coisa E voltaram Estão voltando pra lá Ou seja Eu vi que tem muito centro De acolhimento Aqui por perto Aqui Foi onde É A gente Deixou o caminhão A gente veio passando Os meninos Vem mostrando pra gente Né Que são tudo voluntários Aqui também Eles Contando a história Tudo Né Do que que tá acontecendo Do lado de cá Eles tentam apresentar Que eles estão Tranquilos Só que de vez em quando Cai bomba aqui perto Né Porque o menino Mostrou no celular dele Coisa que a televisão Nem nada Não mostra Tipo assim Eu falei assim Cara isso aqui Onde que é isso aqui Eu falei assim Aqui bicho É É do lado aqui Eu mas Do lado da fronteira De cá ou de lá Eu falei assim Não De cá Não cai Cai de lá E é Tem um Ele é Ele é ucraniano Rapaz E Muito objetivo civil Muito lugar Que é coisa civil Não é objetivo militar Né Como ele tava contando E E cai aqui Assim Do lado da fronteira Eu falei assim Bicho Esse tanto de bomba Chuveu no lado aqui Vocês não ficam Preocupados Nem nada Ele não Porque Se cair do lado de cá Estoura a terceira guerra mundial Do lado de cá Não pode cair bomba Só que quem paga É a população do lado de lá Então assim Os homens Ficou tudo travado Do lado de lá As notícias As notícias já tá falando Já né Que eu tenho que contar Tudo de novo E tem muito campo de refugiado Dos ucranianos do leste Ou seja Lá daquela parte De baixo E a maioria Criança Pessoas anciã E tudo Que é aquilo ali Que a gente vai levar Os mantimentos O que a gente vai conseguir comprar Só que por enquanto A gente tem que conversar Com esse Acho que o rapaz Chama Vladimir Acho que é Vladimir E outra E o UTSEC Uma coisa assim Que a gente vai conversar Amanhã de manhã Ele vai passar a lista Pra gente Do que que eu preciso Porque o dinheiro Que a gente arrecadou Lá na Inglaterra A gente botou no cartão E a gente Trouxe o cartão pra cá Só que a gente Eu não quero colocar Eu e o David A gente concordou Eu não quero colocar O dinheiro na mão de ninguém Eu quero que eles Venham Mostrem pra gente O que que estão precisando A gente vai lá Comprar Né É O que é necessário E a gente mesmo Vai levar Então Assim A gente vai passar A fronteira Pro lado de lá É Eu não sei o horário Mais ou menos Que eles devem chegar Aqui lá pras oito Que a gente tem que lá Abrir o caminhão A gente vai lá Abrir o caminhão Filmar tudo Eles carregando E tudo Vamos fazer tudo A intenção nossa é essa Do começo Até o fim Que a gente começou Essa campanha E tudo E vai ser Tudo gravado Tudo Fotografado Tudo Pra mostrar Principalmente Pra quem Confiou na gente E deu o dinheiro Na mão da gente Na mão da gente É Onde Onde Dia Está Porque Essa foi O que eu Devo Mesmo A gente Põe Nessa Charity Nessas Empresas De Esses negócios de caridade E eles 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 levam lá Se eu não souber pra onde que tá indo Eu não vou mexer com isso Eu quero saber onde é que vai Porque tá a minha cara Tá a sua cara, tá a minha empresa Tá a sua empresa E eu tenho que ter certeza pra onde que tá indo Então assim Vamos fazer o negócio de acordo Custou o que custar Aí a gente conversou com o pessoal Amanhã ele vem com dois furgões Um caminhão de 7 toneladas e meia E dois furgões Eles vão levar a gente dentro dos campos de refugiado E um orfanato Que essa vai ser a parte mais complicada Porque Já o que a gente trouxe Vai salvar um monte de vidas Tipo assim A gente trouxe muito remédio A gente trouxe muita Coisa pro hospital Cobertor Trouxe A maioria é medicação Esse tipo de coisa assim Que vai Que vai Que vai salvar a vida De quem tá precisando Na hora ali Ou seja Eu recebi muito vídeo Muita mensagem Muita Assim Do que que tá acontecendo lá de cá Da fronteira Então assim Ele não tem nada a ver com política Não tem nada a ver com Com Partido Os caras estão do lado da Rússia Os outros caras estão do lado da NATO E eles ficam se cutucando É nem se cutucar Que Que as pessoas que não tem nada a ver com isso Pagam o preço Ou seja Às vezes você tá aí na sua casa Se você que tá me assistindo aí Você tá aí me vendo aí tudo E o que que tá acontecendo E você tá sentado no sofá E de boa Tranquilo Como eu tô sentado aqui Nesse Né No quarto de hotel Né Igual vocês viram Eu saí do conforto da minha casa Eu tô sentado no quarto De um hotel aqui Na Polônia E cai uma bomba aqui do lado E a minha vida muda Ou seja Eu não tem nada a ver com política Eu não tem nada a ver com o presidente Que tomou a decisão errada Ou votei num cara Que é um filha da puta Eu estou apoiando Eu tô com uma bandeira Num partido ali fora Não Sou um simples cidadão Que tá aqui Tentando manter minha vida Manter minha família Manter meus filhos E de um momento pro outro Minha vida vira isso aqui E vira um inferno Porque vira um inferno E Tem muito vídeo aí Que eu não posso colocar Porque Uma que eu vou tomar extract Duas porque Não posso Porque antes Eu tinha que ter certeza Do que a gente tava fazendo E onde a gente ia botar o pé Entrar lá dentro vai ser inevitável A gente vai ter que entrar lá dentro Então A gente tá tudo organizado Tô com os passaportes Tô com o passaporte Tudo ali Vou levar o passaporte brasileiro Né Esse é um dos motivos da faixa Que o pessoal pergunta Porque se tá carregando essa faixa Eu tô aqui como brasileiro Não tô aqui como Italiano Ou britânico Nem nada Eu tô aqui como brasileiro Cidadão brasileiro Né Aquele coração que o brasileiro tem Né Que é um coração grande E E tem criança Que não Que não deveria estar passando Pelo que tá passando ali Então assim O que a gente tá levando Vai ajudar eles Né Vai ajudar muito Muito Muita coisa O caminhão tá cheio O caminhão tá bem carregado A gente carregou até na tampa O que dava pra pegar lá A gente pegou A gente colocou dentro O que deu pra gente arrecadar Acho que Eu não sei Eu devo tacar a conta lá Porque tá no escritório dele Mas não sei se foi Cinco ou seis mil libras Né Em dois dias Que a gente conseguiu Arrecadar isso e tudo E A gente tá só esperando a lista Do 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 que que realmente Eles estão precisando Porque A gente não vai No supermercado aqui Comprar água E levar água lá Porque Não A gente tá com Um monte de garrafa de água Eu falei pra ele Vai lá O rapaz já tá lá dentro Né Ele Ele saiu daqui Ontem Ele já foi pra lá Os men Tavam me contando Pra gente aqui Que pra passar a fronteira Que pessoas normais Tá gastando Tipo Dois dias Né Pra passar Conseguir passar A gente A gente já tem um papel De Ajuda humanitária E tudo E E E Serviço jornalístico Que é o único modo Que vai me dar a possibilidade De levar as câmeras É Eu falei Que eles fizeram Uma linha diferente Que Passa mais rápido Mas mesmo assim Você vai ficar ali Agarrado umas três horas Duas Três horas Né É E E o rapaz Foi Ontem Ele foi lá pra dentro Que ele tava aqui Nessa cidade Ele foi pra lá Ele vai lá no orfanato Vai ver o que que tá precisando Ele vai no campo de refugiado Que vai ver o que que tão precisando lá E a gente aqui Do lado de cá A gente vai lá comprar tudo Eles vão trazer o furgão pra cá A gente vai carregar esse furgão E vamos levar lá Onde 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 Estão precisando E Aí é que vai ser o choque Né Porque assim Porque já as coisas que tá indo Tá indo Cadeira de roda Tá indo Insulina Tá indo Aspirina Tá indo Coisa pra fazer cirurgia Tá indo Cama de hospital Tá indo Cama de maternidade Tá indo Berço Tá indo Carrinho de bebê Tá indo Muita coisa Que eles tão precisando Urgentemente E E o resto Aquilo Comida Eu não sei Eu não sei O que que eles vão querer Né A gente tá esperando Pra saber O que que eles vão querer Em base Aquilo que eles vão querer A gente vai lá comprar A gente vai lá levar Nós mesmos Vamos lá levar É É É É isso aí É É A gente vai brincando Rindo aí Fazendo vídeo Tudo Mas assim O objetivo final Era aquele É esse Né E amanhã Amanhã vai ser outro dia E É Amanhã a gente vai entrar lá dentro Talvez não tenha nada Talvez seja uma cidade normal Com alguns buracos na rua Com alguns prédios queimados Porque eles bombardearam aqui também E Nada de especial Né É Mas o que eu vi nos vídeos O que eu vi Que eles tão mandando pra mim Eles me mandam todo dia Né Porque eles falam assim Você tem que ver O que que tá acontecendo Porque muita coisa na televisão Eles não falam Eles não mostram Nem nada E os meninos que estavam aqui São Né Dois são poloneses Que foi buscar a gente no pátio aqui Dois são ucranianos Né Eles mostraram o vídeo Tudo assim Eles tão mandando vídeo Material pra gente Desde quando começou tudo E é dolorido Cara É É dolorido É dolorido Porque Uma criança Não deveria passar por Esse tipo de situação Porque Não Não deveria É Acho que Criança deveria brincar Nascer Crescer Brincar Estudar E seguir a vida Né Você não deveria estar Dentro de um orfanato Porque Caiu uma bomba Em cima da minha casa Matou meus pais E eu não sei pra onde ir agora E tô aqui Fechado com mais crianças Que eu não conheço Né Com mais Amiguinhos Né Vou falar assim Né Isso foi o que eu escutei No vídeo Né Eu tô aqui com 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 esses amiguinhos Que Cada um Vem de um canto Diferente Do país E Não tem mais minha mãe Eu não tenho mais meu pai É Não tem mais nada Então Não deveria ser assim Mas tamo aqui Pra fazer a diferença Segue a gente aí Que a gente vai Tentar colocar um mais Né Eu não tenho internet Que a gente tá sem internet Que aqui Depois Quando a gente Entra na Polônia Já A internet já ficou ruim Não tá sem internet Tá muito fraco Assim Tá cortando Não tem Não tem internet Praticamente Amanhã a gente vai ver Se os minis Leva a gente Na estação Aqui Pra gente comprar Um chip Pra gente Usar a internet E Até a gente Sai da Polônia É E vamos ver O que acontece Obrigado a vocês Que sigam até aí Tem muito vídeo aí Que eu vou ver Se eu consigo Colocar em ordem Tem muito vídeo Gravado com o Dave Tudo Falando em inglês A galera Aquela baúzinha Toda já expliquei É Tem a opção No cantinho De cáudio Lá Não sei Um dos cantos Aí Onde tá Os pontinhos Lá Você ativa Lá Aperta lá E vai aparecer A legenda Aí você coloca A legenda Em português Ou você escolhe Você pode escolher A língua Que vai traduzir Pra você Tô tentando Falar no modo Mais simples Possível Pediu dele Também Pra conversar No modo Bem mais claro Pra não Pra ajudar vocês A entender O que Que tá pegando Beijo na bunda Galera Até amanhã